Música Senhoras e senhores, que nos assistam pela TV Claré, os ouvintes da Rádio Celso Jovem Pan, que nos dão a licença e o prazer, sua companhia, muito boa noite. Iniciando o nosso trabalho, coração do senhor Isaías. Senhoras e senhores, boa noite a todos, oremos. Amado Deus e Pai, queremos lhe pedir nessa noite que tu abençoe a vida de cada um dos vereadores que aqui estão presentes, do público que nos assiste pela rádio, pela TV, do público que está aqui também nesse plenário, que tu venha nos guardar, nos proteger de todo o mal, abençoando as nossas vidas. É isso que te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Solicito pelo secretário que faça a chamada no final dos senhores vereadores. Vereador Aécio Bissexto. Ausente. Vereador Alexandro Souza Vieira. Presente. Vereador Antônio Carlos Cândido. Presente. Vereador Isaías Lino do Couto. Presente. Vereador José Luiz Vieira. Presente. Vereador Levi Xavier Ferraz. Ausente. Vereador Marcelo Ferreira da Silva. Presente. Vereador Reginaldo Pereira da Silva. Presente. E vereador Guilherme José Bento. Presente. Sr. Presidente, constam sete vereadores presentes e dois ausentes. Obrigado, Isaías. Havendo um legal, às 19h, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Sanjertudes, do dia 11 de agosto de 2020. Está aberto o expediente. E em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 4 de agosto, que está gravado em áudio e vídeo. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. A ata está aprovada no dado de presente. Solicito a leitura das matérias constante na pauta. Sr. Presidente, deu entrada no expediente 14 de 2020, uma indicação do vereador Alexandre de Souza Vieira, indicando ao Sr. Prefeito Municipal que seja estudada a possibilidade de se fazer uma campanha de castração e vacinação para cães e gatos em nossa cidade. Novo Sr. Prefeito, tendo sido procurado por vários moradores, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais, questionando sobre o motivo de não estar tendo uma campanha de vacinação para cães e gatos em nosso município, e suposto, venho solicitar a V. Exª que possa estar reunindo esforços no sentido de realizar uma ampla campanha de vacinação e de castração para cães e gatos em nossa cidade. Tal medida irá beneficiar aquelas famílias que possuem seus animais sem raça definida e que, por ora, não estarão em condições de se realizarem tais cuidados necessários para com eles. No caso da castração, será útil para evitarmos que o grande crescimento de animais nas ruas de nossa cidade continue acontecendo. É somente isso, Sr. Presidente. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. que nós estamos aqui no ano, devido à pandemia, devido aos problemas dos coronavírus que abalou todo o país, todo mundo, nós adiamos essa reforma. Hoje, eu vou continuar adiando ela mais para frente. As necessidades são grandes. Todos sabem o quanto está desficado esse telhado e quanto que goteira tem. Mas por hora, devido à pandemia, não vou mexer por hora nessa reforma. Isso é uma explicação para a população dos arretrudos, que quem quiser ver a situação que está no telhado, a Câmara está aberta para qualquer pessoa ver. Então, até por tempo terminado, eu não mexo nessa reforma e vamos esperar aí acalmar as coisas até essa pandemia passar e ver o que nós pudemos fazer em relação a isso. Outro motivo, outra coisa que eu quero falar também, em relação a que todos os contratos dessa casa, eu estou revendo todos e repensando todos eles. Tudo que nós economizar, telefone, todos que for tipo de contrato, nós vamos devolver para o prefeito, que ele faça, vamos fazer uma indicação que ele use na saúde. Essa é a indicação que nós faz para o prefeito, que ele use na saúde o dinheiro que nós devolva no fim do ano. Nós não podemos mandar ele gastar isso na saúde, mas nós podemos indicar que ele use na saúde. Então, essa é a minha fala hoje em relação aos gastos da Câmara Municipal de Santos e Gertrudes. Com a palavra hoje, primeiro, o vereador Marcelo. Pode falar, doutor. Senhor presidente, eu posso me retirar? Sim, pode sim. Pode falar, doutor. Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite, cidade de Santos e Gertrudes. Eu quero me engajar nessa tua propositura aí agora. Realmente seria a atitude que eu tomaria também, em função, nós até conversamos a respeito. Não é momento de gastar, é momento de economizar e é momento de direcionar essa economia para a saúde, até se vier mais verba para a saúde, aí, de repente, realizar aqueles sonhos aí da sala de emergência, fazer, tentar organizar a Santos e Gertrudes para que Santos e Gertrudes cresça mais, fique mais bonita e mais segura para moradores. Quero panelizar aqui o vereador Alexandre Sousa Vieira, pela indicação. Vacinação é praticamente uma coisa impossível pelo custo operacional e também não é obrigação do governo de praticar isso daí. Agora, com relação à castração, para se ter uma ideia de quanto se uma fêmea não castrada, ela pode gerar no futuro, até ela morrer, em termos de geração de novos animais, uma fêmea não castrada gera 36 mil novos indivíduos. É uma progressão absurda, é uma coisa absurda e, realmente, o projeto de castração foi realizado há dois anos atrás, o prefeito municipal realizou, fez alguns. Nós, através da ONG e SPAMA, tem sido feita bastante também. E, mas, é um saco sem fundo, viu? É um saco sem fundo. As pessoas têm que ter mais, mais pensamento antes de adotar um animal, tem que ter mais conscientização da dificuldade que é a de cuidar de um animal. Eu cuido de quase 200 animais. Com relação à minha saúde, eu estive adoentado há poucos dias, estava atendendo, mas me senti mal, me senti com febre. E, em respeito à população, ao povo que me frequenta, ao povo que está próximo a mim, preferi me isolar e passei esses 14 dias aí em isolamento, apesar de não ter tido o Covid confirmado. Eu fiz duas vezes aquele teste do cotonete, que o pessoal está chamando agora, é o teste do cotonete, não é mais teste rápido. Fiz por duas vezes, todas as duas vezes negativo. E, atualmente, estou bem. Estou me sentindo hiperbem. Não tenho nenhuma sintomatologia. A gente sente uma febre altíssima, mas ficou nisso. Todos os exames meus deram negativos, sem problema algum. Me sinto apto a retornar à minha atividade de trabalho, o que estou fazendo. Senhor presidente, basicamente, o que eu tinha a dizer é dar satisfação à população do meu Estado e parabenizar mais uma vez a sua atitude. Economizar para a saúde é o fundamental. Obrigado, doutor. Um grande abraço a todos, uma boa noite, sucesso a todos. Obrigado. Senhor presidente, eu poderia me assentar? Sim, pode sim. Com a palavra, o governador Reginaldo. Com essa máscara, presidente, me dá uma falta de ar quando está falando. Boa noite, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a imprensa, o público, os internautas e todos vocês que estão nos assistindo em sua casa. Uma boa noite. Senhor presidente, eu quero parabenizar também o senhor pela atitude. Quantas vezes eu vinha nessa câmera, estava caindo água, água, descendo. Caía mais água aqui dentro do que lá. Então, eu acho que é a melhor coisa quando foi gastado nessa câmera muito dinheiro. Vocês sabem, milhões, milhões. Eu acho que tinha que acionar a pessoa que fez essa obra, grande obra. Porque eu creio, gente, que quando você faz uma obra, um preço muito caro, ou seja, barato, ela tem um seguro, ela tem uma garantia. Vocês concordam? Porque eu acho errado eles gastarem muito dinheiro nessa câmera e depois a pessoa, se fizer o mal feito, ela tem que pagar. É o mínimo, porque a câmera pagou. Então, eu quero parabenizar você como que não vai mexer, igual você falou que não ia mexer no telhado. Parabéns. A melhor coisa que você fez, eu quero te dar um parabéns, porque hoje em dia você vê, gente, o presidente ia deixar gastar no telhado, ia gastar uma fortuna de dinheiro. Hoje ele parou, pensou, vai devolver o dinheiro para o prefeito. É isso, Déu, presidente? Ô, Totó, esse dinheiro vai ser devido no fim do ano. É uma indicação, acho que mínima, de todos os vereadores, que se usa na saúde. Ele indica para ele. Mas quem determina onde vai ser usado é o prefeito. Parabéns, o senhor presidente. Eu tiro o chapéu e hoje você vê, ele deixou de gastar aqui na câmera, para quê? Para comprar remédio, pessoas que estão com coronavírus, investir nessas pessoas, porque isso é uma coisa que a gente passa, Déu, presidente. Eu quero parabenizar pela sua atitude, senhor presidente. Você largou mão de uma reforma para investir o dinheiro, a saúde, devolver para o prefeito, todos os vereadores, economizamos o cofre público, deixamos, às vezes, de viajar, buscar verbo. Hoje a gente só está entrando dos e-mails, dos deputados, para conseguir verba para o município, porque, nessa hora, a gente tem que correr atrás. A função do vereador, às vezes, seu presidente, você vê que ele colocou umas matérias dos vereadores lá no jornal. Então, você vê, as pessoas, antes de falar dos vereadores, eles podiam vir aqui pedir para o presidente, falar assim, senhor presidente, o que o vereador conseguiu, né? Ninguém fala isso, como o Gordinho trouxe verba com os deputados, o Willian, o Alexandre, o Zé Luiz, dinheiro do Raixis, trouxe bastante verba, é um grande vereador, problema todo mundo tem, eu não sou santo, aquele que não tem pecado está com a primeira pedra, então tem vereador, o que estão trabalhando? Então, às vezes, as pessoas, quando chega a época de política, eles estão metendo o pau, por que não vem aqui e fala, o que o vereador, o vereador Totó conseguiu, a bancada do PSC, conseguiu bastante coisa com os deputados estaduais, federal, eu vou ser sincero, gente, se for para mim ser vereador, eu não conseguir trazer nada para o município, eu entrego a minha carteirinha de vereador, eu não estou aqui brincando, não, eu corro atrás, eu cobro dos deputados, porque na hora, quando eles querem voto, não, não, senhor presidente, então, a Bíblia fala, honra quem tem honra, então, eu cobro desses deputados, às vezes, vem deputado aqui, quando é época de políticos, depois estadual, federal, e aí por diante, eles vêm pedir, a gente tem honrar quem honra a nossa cidade, então, esse o vereador, a bancada do PSC, como os outros partidários, estão correndo atrás, estão buscando o verbo, não estamos aqui para brincar, a gente está aqui buscando recurso, porque a função do vereador é cobrar, é buscar recurso para o município, porque a população confiaram em nós, e nós depositou a sua confiança, então, é isso que eu estou fazendo, eu estou dando o melhor de mim, não só eu, como meus amigos, companheiros de trabalho, e também, senhor presidente, eu gostaria, mandar um ofício para o secretário de obra, eles fizeram aquela, aquela, guarda o reio, tudo bem, concordo, ficou legal, concordo, mas só tem uma coisa, eu não concordo, tanto uma coisa, e respeito a opinião, eles fizeram aqui, como que um cadeirante passa, meu Deus, como que uma pessoa cadeirante, uma mãe que tem uma cadeira, aqueles postes, estão trabalhando, estão trapalhando o pedestre passar, uma pessoa que tem uma, que é deficiente, ela é especial, eles têm que arrancar aquele poste, urgente, eu gostaria de mandar um ofício para o secretário de obra, que eles venham entrar em contato com a elétrica, que eles venham tirar aquele poste, para deixar aberto, para o cadeirante passar, para a mamãe, com o carrinho de bebê, poder passar, e também quero parabenizar, senhor presidente, o rapaz que estava fazendo lá, e eu via passando, a minha função é fiscalizar a obra, eu ganho para isso, e de repente, ali em frente da escola, tinha um buraco, presidente, muito grande, e eu falei assim, meu amigo, por gentileza, a obra ficou tão bonita, vocês concretaram ali, mas só tem um porém, ali é só fazer um pedaço, assim, faz com a madeirinha e enche de concreto, coloca umas barras de ferro, e tampa aquele buraco, vai ficar o serviço top, porque ali a pessoa, vão entrar na escola, ficou um buraco, ali a pessoa pode tropeçar, e hoje eu passei lá, Gordinho, antes de ontem, presidente, eles fizeram, então gostaria de mandar um ofício de parabéns, os pessoal que fizeram lá, ficou bom, só eu dou 100% de ficar bom, enquanto tirar aquele poste, porque senão os cadeirantes não podem passar nem a mamãe com o seu carrinho, só faltou isso, eles eram para olhar, tirar o poste, porque ali não passa, você concorda, Zé Luiz? E também, seu presidente, muitas pessoas me cobraram, e Jequitibá e o Jardim Paulista ali, aquele material de construção de esquina, e eles fizeram asfaltou, ficando bom, e tem que colocar as faixas de pare, e tem uma lâmpada justa onde tem fluxo de carro, passa muito carro, tem uma lâmpada bem ali na esquina queimada, então eu gostaria que eles olhassem com carinho, porque não tem pare, não tem nem a faixa, que carro vem para lá, carro para cá, então eu gostaria que eles olhassem com carinho, e também, seu presidente, eu gostaria de mandar a sua ofício, no Jequitibá, a última rua lá do Jequitibá 3, no dia que fizemos o empréstimo, eles falaram que ia colocar lombada na última rua, e os pontos que é necessário, e gostaria de saber que a pessoa ligou para mim, por enquanto não colocou a lombada, porque se não colocar a lombada na última rua, eu acho o mínimo, eles têm que colocar umas quatro lombadas, porque ali vai ter racha de carro, e vai dar problema, às vezes uma mãe passa, uma criança, e ali tem um monte de criança que brinca, gosta de soltar pipa, então é evitar o acidente. E também, seu presidente, uma pessoa me ligou hoje, e a pessoa falou, ó, vereador, não está tendo esse remédio, alto custo, eu gostaria que eles olhassem com carinho, esses remédios que pessoas tomam, remédios controlados, esses remédios não podem faltar, porque se faltar, as pessoas que tomam esses remédios controlados, elas podem ter problemas, problema mental, porque as pessoas tomam o remédio controlado, tem muitas pessoas que elas têm condições de comprar, e tem muitas pessoas que não têm. E também, seu presidente, gostaria, estamos na fase amarela, graças a Deus, cada vez Deus colocando as mãos, e muitos comércios já estão abrindo, as igrejas, quero parabenizar a equipe inteira, vamos, sabe, quando as igrejas abrem, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, os povos saem alegres, e quando vão para a igreja, ela vai lá na missa, ela sai contente, né, e quando os pessoas evangélicas, o povo de Deus também, quando vai na igreja, as pessoas saem renovadas, eu quero parabenizar, entendeu? Oi? Desculpa, entendeu? E também, seu presidente, e por enquanto só isso, e uma boa noite a todos, ou desculpa, seu presidente, a gente estamos na fase amarela, e agora é na hora de liberar a presença do povo nessa câmera, para os pessoal virem aqui nessa câmera, assistir a sessão ao vivo, né, já estamos na fase amarela, graças a Deus, e tem muitas pessoas que queriam vir aqui, então agora, e eu gostaria, perguntar para o presidente, né, se pode, seguindo as recomendações aí, do decreto, pode vir sim, a câmera está aberta, mantendo o assinamento, álcool em gel, máscara, tá, a partir de terça-feira pode vir. Parabéns, seu presidente, e conta comigo, seu presidente, o que você precisar desse vereador, a gente estamos aqui para somar, quando nós, todos os vereadores, esquece a parte da área, agora a gente estamos aqui se unir, quando nós tivemos unido, quem ganha é a população, quem ganha é o povo de Santa Gertura, que Deus abençoe, presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, Reginaldo. Com a palavra, o vereador William. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, população que nos assiste e nos ouve, eu tenho somente dois tópicos para comentar, presidente, primeiramente, apoiando a sua postura de economicidade do dinheiro público, esse é o papel do gestor, no momento desse, é rever, diminuir despesas, a administração pública, né, e eu faço uma sugestão, eu acho que quando se fala em dinheiro de saúde, eu acho que a gente não, é difícil esperar muito tempo para repassar esse recurso, se fosse possível repassar ainda esse ano, antes do final do ano, para que possa ser usado esse ano, tem muitas pessoas aguardando exames, aguardando cirurgias, até mesmo pessoas precisando de remédio, que estão em falta, eu acho que seria um momento importante de repassar esse recurso antes do final do ano, que eu acho que quando se fala em saúde, o momento é já, a gente, seria ideal não esperar tanto, mas isso é uma questão de prefeitura, questão de trâmites legais, fica somente um ponto para análise e reflexão de todo mundo aí, tá, e eu queria fazer só uma notificação, que fosse oficiado o senhor prefeito, que lhe informasse essa casa de leis, a nós vereadores, como anda a questão da reforma da casa da agricultura, que vai ser repassada para a polícia militar, por que eu pergunto isso? Porque o ano está acabando, o mandato de nós vereadores também, e muitos de nós vereadores participamos da conquista, da liberação dessa casa da agricultura para a polícia militar, então acharia que seria justo a entrega desse imóvel dentro do nosso mandato, não é vereadores? Então assim, sabemos que tem parcerias com as PASER envolvidas, então eu gostaria de saber informações, quanto anda, e qual a programação de entrega desse prédio para a população de Santa Gertrudes. No momento é isso, presidente, agradeço a atenção. Obrigado. Obrigado, William. Com a palavra o vereador José Luiz. Boa noite, senhor presidente, boa noite demais vereadores, a equipe da TV Craré, a rádio Excélsio Jovem Pan, e nossos telespectadores que nos assistem de sua residência. Sr. Presidente, só para voltar um pouquinho na construção desse prédio, eu gostaria de deixar a minha ponderação a respeito disso. Se iniciou uma pedra fundamental no tempo do presidente Lazo Noé da Silva, Gino, e deu início depois a obra enquanto eu fui presidente dessa casa. E todo o período que eu fui presidente foi seguido totalmente o projeto original da obra, que a obra foi avaliada na época em 2.909.000. Você entendeu? Aí depois, entre outros presidentes, houve algumas alterações, no momento até que a gente não concordava, porque os ar-condicionado, o que danificou o todo o telhado, era para ter sido colocado do lado da quadra, viu, senhor presidente? Todos os ar-condicionado, e a sessão 1 na frente da cama, da entrada da cama municipal, para esfriar a recepção, mas depois foi mudado e colocado em cima do telhado. E telhado com pessoa andando em cima, você sabe que não combina. Mas concordo plenamente com vossa excelência, mas eu te dou um conselho, consulta, assessoria jurídica, que o mau conservamento do patrimônio público pode te custar, pode te custar algum processo para frente, você entendeu? Porque nós estamos hoje, nós temos um telhado aqui hoje, que necessita pelo menos o telhado mexer nele, viu, senhor presidente? Porque o tanto de água que desce, quanto chove nessa casa aqui, é uma coisa absurda, devido a andar em cima do telhado, porque não aguentava. A estrutura, não foi feita uma estrutura para se andar em cima, se passear em cima do telhado. E eu te aconselho, nós temos assessoria jurídica, que você consulta, eu acredito que não fica uma coisa muito cara, que pelo menos o telhado você mexia nele. deixa o gerço, quanto puder, põe mais o telhado, e eu te aconselho, porque eu acompanhei aqui nessa casa aqui, as faxineiras não dão a venção de tirar a água. É uma coisa, vai danificar, nós vamos devolver um dinheiro para o prefeito, um problema de pandemia, mas nós vamos danificar um patrimônio público que é do município também. Só um alerta aí, viu, senhor presidente? Zé Luiz, em relação a demora, eu estou só adiando, não estou falando que não vou fazer, estou adiando por dois, três meses, não sei ainda, vamos ver aí como vai ficar. Eu sei da dificuldade, como todos os vereadores sabem, quando chove, o que fica de goteira nesse telhado. Essa reforma tem sido feita há muito tempo já, eu herdei essas goteiras, quando o presidente já estava chovendo, corremos atrás, conversei muito com o Levi, trouxe o Levi aqui, o Levi me orientou muita coisa, muita coisa o Levi me orientou, os caminhos que tinham que ser assistido, o que tinha que ser feito, pegar uma empresa, a empresa deu um caminho para ser seguido também em relação às telhas, as telhas, como o senhor fala, é verdade, está toda danificada por pisar, mas quem foi que colocou esse ar-condicionado foi antes de mim, não fui eu que coloquei esse ar-condicionado, quando eu cheguei já estava tudo colocado, e pisaram mesmo, existe isso, existe um laudo de entrega do prédio, de entrega desse prédio, existe também o laudo que nós fizemos agora, há um ano, um ano, falando em relação ao estado das telhas. É verdade, senhor presidente, você não tem participação nenhuma, no telhado não tem nada, esse telhado já vem com o problema da outra gestão, do outro presidente, só que, como experiência política, eu te dou um conselho, que pelo menos o telhado, que você pudesse ver, ou sei lá, retocar, fazer alguma coisa, porque do tipo que está, não dá para ficar, porque chove mais dentro que fora, está bom, senhor presidente, mas o presidente está isento dessas coisas, não é no seu mandato, você está só corrigindo aquilo que está errado. Senhor presidente, eu gostaria de mandar um ofício, para o senhor prefeito municipal, na rua Mário Velo, Jequitibá 3, em frente ao número 620, que pudesse estar colocando uma lombada, já foi feito o recap lá, e os veículos dessem a uma velocidade muito alta, e que pudessem colocar uma lombada lá, mas com urgência, você entendeu? Até na hora que a máquina passou lá asfaltando, os moradores de gol cobrando, e eu falei para eles que tem um protocolo, porque a lombada, além de fazer, ela tem que ser pintada, não adianta fazer uma lombada, na hora que o cara está fazendo um asfalto, que vem um carro, passa por cima, e acontece um acidente, depois a prefeitura é responsabilizada. E eu gostaria também de falar desse mesmo recap, está ficando bom, eu estive lá dando uma olhada, e isso foi uma luta nossa, de vários anos, eu acho que é o dinheiro mais bem empregado, é recapiar, do que ficar jogando massa com a pá, você entendeu? A gente tem exemplo aí de Vigorelli, Jardim, da IA 1, 2 e 3, bom sucesso, cento, quanto tempo que já foi recapiado, e a gente não vê buraco neles. Sr. Presidente, o viaduto Rui Ribeiro de Almeida, o Reginaldo falou da, do guarde-rei que foi feito, lá na realidade foi uma grade, não é um guarde-rei, aquilo a gente tem que considerar como uma grade. Pelo que a gente viu lá, o Reginaldo, para passar apertadinho, dá para passar, porque uma cadeia de roda tem 80 centímetros, a maior que tem, eu também sigo terça-feira passada, e eu falei, dá para passar, dá para passar sim, mas o certo, concordo com a solução que você deu, de retirar aqueles postes dali, para retirar os postes, retirar os postes, porque se retirar os postes, aí vai ficar livre para passar, além de passar um cadeirante, dá para passar uma pessoa, junto com o cadeirante. Lâmpada queimada, eu não sei se vocês estão recebendo reclamação, mas eu tenho recebido bastante reclamação de lâmpada queimada, eu gostaria de mandar um ofício, para o secretário de obra, nós temos uma empresa aí, para fazer a troca, e que pudesse, está dando uma verificada, na cidade das lâmpadas, que está queimada, que é uma questão de segurança pública. Praça de alimentação, hoje eu estive na prefeitura, eu estava olhando, foi retirada uma árvore, lá no seu presidente, de frente à prefeitura, e eu fico pensando, por que não, reformou uma praça daquela, e colocam as duas praças de alimentação ali, uns dois quiosques, e dá para alguém cuidar, que nem vários vereadores cobram aqui, constantemente, daquele banheiro, e eu acredito que, a partir do momento que tiver a pessoa vendendo o seu salgadinho, alguma coisa ali, vai cuidar daquilo ali, porque a gente vê nas outras demais praças, mas não o ofício para o prefeito municipal, e mais uma vez, a gente está cobrando constantemente, dessas praças de alimentação, é que ele pudesse pegar a Berneval da Fonseca, e fazer uma praça de alimentação lá. Horácio Pascom, vamos continuar cobrando, presidente, porque vai chegar o período de chuva, e até o presente momento, só foi feito aqueles 200 metros da prefeitura, vamos esperar retornar esse ofício, que a gente mandou terça-feira passada, para o prefeito, para a gente ver, até que ponto vai esperar para terminar aquilo lá, porque na hora que chega o período de chuva, vai ficar crítico, e olha que passa muita gente ali por dia, viu, senhor presidente, para não evitar, igual a V. Exª fala, evitar um acidente ali fatal. A gente vai continuar cobrando, constantemente, toda terça-feira, até que eles resolvam aquele problema do Horácio Pascom. SP316, gostaria de mandar um ofício para o DR, que ele pudesse estar fazendo a limpeza dos matos, na SP316, principalmente na calçada, onde o povo anda, você entendeu? Tem bastante mato, o mato está crescendo, e que eles pudessem fazer uma limpeza com urgência, porque essa SP316, hoje é uma pista de culpa da nossa população, tanto getrudense como rio-cradense. O viaduto, remontonou, eu tinha conversando com o senhor prefeito hoje, e eu fiquei até contente, viu, senhor presidente, porque além de trocar aquela estrutura que vai trocar ali, vai erguer em torno de mais de 50 centímetros, você entendeu? Porque aquela estrutura está toda danificada, vai parar a linha do trem por um dia ou dois, e vai trocar, porque todo mundo pergunta para a gente o que aquilo está do lado ali, até para ficar sabendo, eu acredito que você erguei mais de 50 centímetros, e vários caminhões vão poder passar por ali, você entendeu? Carro, balzinho, porque eu acho que aí vai ter condição de passar. E... Senhor presidente, eu gostaria de mandar um ofício também, daquela passarela que a gente pediu, a gente agradeceu, do lado da... na SP 316, do lado da rua... Orlando Beraldo. O problema daquela passarela, é que ela impossa a água quando chove. Fica lá uns três dedos de água em cima dela, você entendeu? Dificulta a população passarela. Mas não o fisco secretário de obra, que ele pudesse ir lá para ver o que pode ser feito, se vai ter que furar aquela praca, ou como vai ter que fazer, ou nivelar ela para ela dar uma queda nela, para ela jogar a água para dentro do rio, você entendeu? Porque quando chove, fica uns três, uns cinco centímetros de água. Você entendeu, senhor presidente? Senhor presidente, por hoje é só. Gostaria de dar uma boa noite a todos, e muito obrigado. Obrigado, Zé. Com a palavra do Alexandre. Gordinho, dá só um minutinho a palavra aqui. Cumprimentar aí você, o presidente, os vereadores, falar sobre a sua atitude de cancelar essa licitação de meio milhão de reais. Eu acredito que o problema, Gordinho, dessa Câmara, foi um erro do engenheiro na época aí, de não pôr a calha. O que que acontece? A água cai e transborda. Um caninho de 40 centímetros, sei lá, de meia polegada que eu vi ali, eu acho que se você mexer só nessa tubulação da água, jogasse para os dois lados, com cem mil você resolvia o problema dessa Câmara. Telhado, na minha opinião, telhado é novo, como é que você vai tirar um telhado desse e jogar fora. Eu acho que só o problema dessa Câmara, eu acho, eu não sou engenheiro, não sou mestre de obra, eu não sou nada disso. E atrabei de servente pedreiro. Mas, eu acho que o senhor, eu resolvia o problema dessa Câmara, mexendo só na calha. Dois parabéns, porque não é época de gastar com essa pandemia, a saúde, faltando remédio, faltando as coisas. acho que você acertou nessa decisão sua, mas acredito que com cem mil reais você resolve o problema da calha. É claro que vai quebrar o gesso, mas gesso não é caro, gesso é barato. Eu agradeço aí. Era só isso. Uma boa noite a todos. Alguma parte, o senhor, o senhor vereador. Ei, senhor presidente, eu esqueci, ah, testando, eu esqueci de falar, eu olhei ali, aquelas calhas, o Alexandre, ela é para ter duzentas, o cano de duzentas. Ali na porta da escada, o cano é igual a esse copo. O fluxo de água não aguenta. E eu também fui na sala do Edmilson, aí, e a calha, ela está tudo furada aqui, o cara que soldou essa calha, então, o que acontece? A água entra tudo aqui, desce. eu creio, se eles arrumarem essa calha e aqueles canos, e colocar os canos mais grosso, vai resolver bastante problema ali. Entendeu? Muito obrigado, vereador. Alexandre, Reginaldo, respondendo as respostas dos dois, tá? Quem está me falando isso é um engenheiro, tá? Foi feito, o engenheiro está me falando o que tem que ser feito, tá? Nada custa, chamar ele aqui de novamente, com vocês, e conversar com ele, trocar uma ideia, tá? E perante esse adiamento da reforma, Zé, eu consultei o jurídico, tá? Então, ele está baseado juridicamente, tá? Para nós adiar, ir para frente um pouco aí, em relação a essa reforma, e o Alexandre, Reginaldo, se vocês quiserem chamar o engenheiro que fez o projeto, está às ordens de vocês, é só vocês querem, e eles chamam, tá bom? Nada mais vai ser tratado, encerro a presente sessão, e convoque a sessão ordinária para o dia 18 de agosto, às 19 horas, encerramos o trabalho do coração do Pai Nosso. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, ou com o nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis estar em tentação, mas desvai-nos o mal. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto